Ouve o canto gaúchesco e brasileiro, desta terra que eu amei e desreguri. Flor de tuna, camoatinho e mel campeiro, pé das loucas, as quebradas do Niangui. Tenho o prazer de conversar agora com a governadoria da Cruz, aqui nesse lançamento do livro Casa Branca, é a sede do governo gaúcho na Espanha. Tudo bem governadora, prazer ter ela novamente no programa. Prazer é meu, mas quem vê o lançamento diz assim, como branca? Não, é que de noite ela fica com as três cores da bandeira do Rio Grande. E ela recebe, seja por quem passa e vê por avião o parque de exposições, quem passa no Transurme na 116, a valorização de uma casa que foi a sede da fazenda que veio a se transformar no parque de exposições Assis Brasil. A família Cref aqui desenvolveu pecuária, agricultura, a vida de várias gerações se passou aqui. E nós então, ano passado, reunimos pessoas que têm essa história e nos ajudaram a construir essa história, a partir das fotos e depois a partir do que é moderno. Ou seja, é uma casa habitável de novo, a caixa d'água funciona, a churrasqueira funciona, toda a preservação foi cuidadosamente feita, então nós estamos contando a história de uma casa que de dia é branca e de noite a gente colore com as luzes da bandeira do Rio Grande. Governadora, 33ª edição da Expo Inter. O que a senhora está esperando esse ano? Como no ano passado, que ela seja ainda melhor do que a do ano passado. Como no ano passado, melhor do que a do ano anterior. Esse setor do agronegócio no Rio Grande do Sul, que inova, que incorpora tecnologia, que agrega aos pequenos e faz deles grandes setores, em que as indústrias organizam a agricultura familiar, seja através do leite, da carne, do fumo, da fruta, é hoje um setor modelo. E ele é modelo em qualquer lugar do mundo em que a gente possa vir a ser. A gente desenvolve a tecnologia para o arroz, para o trigo, para todos os produtos, inclusive as maquinarias. O maquinário que é utilizado, a gente tem sido feito, premiado o melhor do Brasil. Essa aqui é a 33ª Exposição Internacional de Animais, deve ser a maior. E os resultados de negócios aqui, eu espero que superem ainda mais os do ano passado, que era um ano de crise. E mesmo assim, superaram os anos anteriores. Então, a Expo Inter é, na verdade, uma semana de celebração do desenvolvimento durante todo o ano, daquilo que a gente já conheceu o ano passado. Eu espero que ela seja a melhor, a maior, a mais alegre, a mais hospitaleira, já que temos vários países e todos os estados que vêm nos visitar aqui. Vêm conhecer essa integração entre os animais, a tecnologia e o que há de mais moderno. Já é referência no mundo também. É referência no mundo. Me conta quem morou aqui, uma crefe, que ela foi visitar o Canadá, ela continua pecuarista. Ela disse ouvir que a maior exposição de animais era em tal cidade do Canadá. Ela disse, não, 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 porque vocês não conhecem a de lá. E hoje o Canadá tem um dos maiores estandes em que vem trocar conosco informações e fazer negócios. Realmente, essa é a maior feira do mundo. Cumprimentos, governadora. Obrigada pela entrevista. Obrigada. E vamos aproveitar a Expo Inter. Chamo todo mundo que venha ver e conhecer a capacidade que o campo tem de gerar valor adicionado, trabalho, emprego e renda, sem perder as tradições. Lançamento do livro Casa Branca, a sede do governo do Rio Grande do Sul, na Expo Inter. Eu tenho o prazer de conversar agora com o secretário da Cultura, César Prestes. É um prazer ter você novamente no programa, secretário. Tudo bem, bom dia. Eu acho que nós estamos em um momento muito especial hoje na Expo Inter, na abertura oficial. Não oficial, mas na abertura dos portões, em que acontece na sede do governo duas ações culturais importantes. Uma é o resgate da história da fazenda. A governadora determinou que fizesse, no ano passado, um trabalho de pesquisa. E a gente conseguiu, com um grupo de pesquisadores, fazer um trabalho de resgatar a história, preservar a história e, a partir de agora, contar o porquê que está aqui a Expo Inter, o que foi essa fazenda dentro da história do Rio Grande do Sul. Então, isso está documentado, está tombado neste livro. E a segunda ação, que foi importante também, é receber o tríptico do Glauco Rodrigues, doado pela Braskem, que é um trabalho, um dos últimos trabalhos do Glauco, que retrata a evolução do nosso Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente está de parabéns de receber esse patrimônio, receber esse quadro, que vai ficar no gabinete da governadora, que ela anunciou agora há pouco, sobre o cuidado do acervo do Margues, do nosso Museu do Estado, mas que realmente conta, através do Glauco Rodrigues, um grande artista gaúcho, junto com o grupo de Bagé, com o Danúbio, com o Sklieri, com o Glenn Bianchetti, fizeram a história, os nossos costumes, a nossa cultura, sair do Rio Grande para o Brasil, para o mundo. Então, a gente está resgatando com esse painel a evolução e a história do Rio Grande do Sul nas artes visuais. Como é que são os projetos da Secretaria agora para o segundo semestre? Nós estamos encerrando a exposição do Portinari, que foi uma exposição que teve uma visitação muito boa, de escolas, foi um trabalho educativo muito forte, contando o Portinari através de um olhar de um colecionador amigo, um Portinari lírico, poético, apaixonado. Então, foi uma exposição que teve um movimento muito grande. Acabamos de lançar essa semana, junto com a governadora, o livro, que tomba a exposição no Estado, que eu acho que é importante sempre isso ficar documentado, para que a exposição vá embora, mas fique um documento que conte a história do que aconteceu. E estamos recebendo agora, a partir de setembro, a exposição do Guignard, que é um mineiro, com um olhar no Oriente. Então, vamos ter assim, acervo dos museus da China e do Japão, junto com o mineiro, que teve um trabalho muito parecido e influenciado pela arte chinesa e japonesa. Então, o Rio Grande do Sul está, assim, estadual, valorizando a sua cultura, mas também preocupado com a cultura nacional e internacional. Convidar, então, o telespectador a conhecer esse projeto? Com certeza. A previsão é 15 de setembro, a exposição, e fica até a final de ano. Hoje, na Expo Inter, ocorre uma solenidade de entrega de um quadro da Braskem para o governo do Estado, um quadro super bonito, né, que mistura o tradicional com o contemporâneo, e também um lançamento da Casa Branca, que é o livro sobre a sede do governo do Estado, aqui na Expo Inter. Eu tenho a grata satisfação de conversar agora com o Eugênio Lagman, que é professor da URGS, foi um dos coordenadores desse projeto, desse livro, né? Sem dúvida, o livro é uma... A ideia da governadora de apresentar ao público gaúcho a sede do governo pouco conhecida. Todos conhecem o Palácio Piratini, todos já ouviram falar da Casa de Veraneio em Canela, mas a população gaúcha não se deu conta que também tem uma sede do governo durante a Expo Inter. Então, essa é a Casa Branca, está registrada no livro a sua trajetória como sede de uma fazenda modelo, e que se uniu, num certo momento, em 1970, 69, 70, com uma história também, modelo, que é a Expo Inter. A exposição de gado gaúcha, que passou pelo Menino Deus durante décadas, está hoje aqui como uma das principais feiras agropecuárias da América Latina. E conta toda a história, desde o princípio, então, dessa casa. Sem dúvida, essa casa era, perto de cima, a fazenda Cref, que começou em Esteio, com a ideia inicial de fazer um projeto imobiliário, junto com o governador Ildo Meneghete, ex-governador da década de 30. Mas o Cref, ao invés de fazer a parte imobiliária, fez aqui uma fazenda modelo, que, na década de 70, era uma das poucas áreas livres que nós tínhamos na região metropolitana que pudesse sediar a feira de animais que, no Menino Deus, estava limitada a 5 hectares, e aqui conseguiu, então, expansão para 65 hectares e, atualmente, 114 hectares. E hoje também o presente da Braskem para o governo do estado, o quadro, que está muito bonito mesmo, mistura o contemporâneo com o tradicional. Esse quadro representa a questão básica de toda a sociedade mundial, é conseguir não abrir mão das suas raízes, mas não deixar de buscar o futuro. A Alemanha tem esse problema, o Rio Grande do Sul tem esse problema, o Japão tem esse problema, e o Rio Grande do Sul tem isso agora expresso num quadro. A região pecuarista e que está com polo petroquímico, realmente duas coisas que, em princípio, não podiam ter nada uma a ver com a outra, mas, então, nós mostramos que é possível, sim, conviver a tradição com o futuro. Cumprimento, professor. Muito obrigado.